Música E aí, isso é very crazy Então pra você poder ter acesso a essa tablatura e poder baixar e aprender esse solo aí que é very crazy Basta você me adicionar lá no Instagram, é o primeiro link aí na descrição Chega lá e me adiciona e me chama no direct pra eu poder te mandar a tablatura E fica ligadão por lá que todo dia 15 tem tablatura exclusiva pra você que está lá É nóis, tamo junto Música